Você sabia que a cada 3 horas e 40 minutos uma pessoa morre por acidentes de trabalho? Instituída pela CLT, a Saúde e Proteção do Trabalhador é regulada pelas normas regulamentadoras. São 37 normas reunindo 6.800 regras distintas com o objetivo de garantir o trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes. Todo esse conteúdo está disponível no livro Segurança e Medicina do Trabalho, da editora Atlas. Em julho deste ano, foi anunciado pelo Governo Federal a publicação de duas portarias com mudanças. A nova edição está disponível com Nova redação da NR1, que flexibiliza a obrigatoriedade de treinar trabalhadores que mudam de emprego dentro de uma mesma atividade. Revogação da NR2, que exigia inspeção prévia para todo estabelecimento novo. Nova redação da NR12, máquinas e equipamentos, alinhando as normas internacionais. A alteração da NR22, que deixa mais rígidas as especificações para mineradoras. Com recursos digitais inovadores, técnicos, engenheiros, médicos e muitos outros profissionais, podem se atualizar nessa importante missão de prevenir e proteger trabalhadores e empregadores. Legenda Adriana Zanotto